Já faz tempo que eu tô te querendo, que eu tô te filmando Nossa história conta um filme de amor com nós dois estrelando Num roteiro de coisas tão loucas, coisas tão lindas pra gente viver Esse filme conta a história de amor entre eu e você Nossa história, nosso filme de amor Cenas inéditas do coração, não se pode errar Tem que saber amar, não tem replay, isso não é ficção Nossa história, nosso filme de amor Cenas inéditas do coração, não se pode errar Se não perde a razão, vai pra você e eu O Oscar da Paixão Já faz tempo que eu tô te querendo, que eu tô te filmando Nossa história conta um filme de amor com nós dois estrelando Um roteiro de coisas tão loucas, coisas tão lindas pra gente viver Este filme conta a história de amor entre eu e você Nossa história, nosso filme de amor Cenas inéditas do coração, não se pode errar Tem que saber amar, não tem replay, isso não é ficção Nossa história, nosso filme de amor Cenas inéditas do coração, não se pode errar Se não perde a razão, vai pra você e eu Nossa história, nosso filme de amor Nossa história, nosso filme de amor Cenas inéditas do coração, não se pode errar Se não perde a razão, vai pra você e eu O Oscar da Paixão Vai pra você e eu O Oscar da Paixão O Oscar da Paixão O Oscar da Paixão O Oscar da Paixão O Oscar da Paixão